O que é isso? Porque eu não sei o que é, ó Chega no bar, eu não me acupada Feta nessa boca, na casa e com a cia Vê tudo, vindo, vindo Vão, vindo, vindo Vindo, 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 vindo Perto nessa onda, não dá nada Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Meus amigos de grava com pés de freda Meus amigos de grava com pés de freda Meira do sol se levantar mal Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca